Começando agora pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. A Secretaria de Trabalho de Teresópolis divulgou a lista dos aprovados para o curso de Empreendedorismo em Nova Jovem. Após a avaliação do perfil dos candidatos e das respostas dadas no formulário de seleção, foram selecionados 50 jovens empreendedores que participarão da turma do treinamento EAD e Nova Jovem. A lista completa dos selecionados você encontra no site da Teresópolis TV. E foi assinado o decreto que acaba com o horário de verão no Brasil. O Bolsonaro já havia anunciado a medida no início do mês por meio das redes sociais. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil economizou pelo menos R$ 1 bilhão desde 2010 por adotar o horário de verão, no qual parte dos estados adiantava o relógio em uma hora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, acatou o pedido da defesa do El País e manteve a entrevista exclusiva que o ex-presidente Lula concede ao jornal e à Folha de São Paulo na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Anteriormente, o delegado da Polícia Federal, Luciano Flores de Lima, havia transformado a entrevista em uma espécie de coletiva de imprensa, permitindo que outros veículos participassem da conversa na condição de ouvinte, sem o consentimento prévio dos advogados do ex-presidente. Esse foi o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo.